Olha aí vocês pediram, ainda continuando aqui ó, em contexto, fornecedor e bom é o preço, o preço dele é excelente, olha, o valor dessas bermutas é 12 reais, mas vocês que estão me seguindo no canal hoje, comprando acima de 20 peças, ele faz um preço diferencial, pegando aqui, pegando aqui, ele faz até 10 reais, agora mandando pela discussão, aí ele vai acrescentar 1 em cada peça, e bom é o preço, o preço dele, uma vez muito até, se você for no shopping, você não compra no mínimo de que 50, 70 reais, aí depois você diz assim, Paulo, eu queria crescer nesse canal, vamos crescer junto, e eu tô com pouco dinheiro, quero comprar, eu tô com 200, 250, Se vocês são do Rio Grande do Norte, eu faço, você manda a mercadoria, o dinheiro por mim, pra trazer, não recebe pix, no momento, olha a qualidade, e eu trago sem custo nenhum, ainda não tem a desculpa de você dizer, ah, eu vou comprar porque eu tenho o dinheiro do feto, eu trago, e olha, vamos fazer esses povos ser famosos, e eles mesmo são fabricantes, eles não são distribuidores, são fabricantes, a diferença é muito, e bora falar de conversa, o que você mais gosta, olha, O telefone do homem, olha, o telefone do homem, pode comprar, um cara de confiança, aí, ó, olha aí, ó, Utsu, tu que gosta de coisa boa, olha aí, Utsu, bom, se tu quiser alguma coisa, outro dia aí, ó, pra Equatú, viu, passou muito bonita, Utsu, olha aí, ó, pra você arrebentar aí, ó, olha aí a qualidade, ó, Olha, ele tem o 36 ao 46, ó, aí você diz assim, ai, eu só tô com, eu quero botar uma loja, você custa 100 reais, 110 reais, você pode começar com 10 bem muito, entendeu, agora, ó, quem tá seguindo meu canal, e compra aquela compra agressiva, eu vou autorizar, sem autorização dele, 50 peças ele vai fazer agora, e quiser mandar a 10 reais, tá bom? Agora, se tem aquela pessoa que compra 200, 500, se a gente o prestar, ó, meu querido, ó, esse compadre daí dá um chorinho ainda baixo, tá bom? Vamos deixar esse homem famoso, vamos fazer ele, compadre, banca tudinho aqui de Caruaru, e o melhor tá por vir, vamos crescer junto e vamos dar aquele, velho like, entendeu? Olha aí, Reginaldo, vamos botar tudo nessa mercadorinha Macapá aí, Amazônia aí, Amapá, vamos botar pra quebrar. Tchau, tchau, tchau.